E fala, fala comigo amor, fala, porque esse teu silêncio é pior que o tapa da cara Fala, que ainda me ama amor, fala, porque esse teu silêncio é pior que o tapa da cara E além disso não vim mais me procurar, é sempre assim você pra lá e eu pra cá Até parece duas pessoas estranhas, dividindo a mesma cama E é aqui um garante que senti, a cor na tela e você vira e vai dormir Não considere, não me dá uma explicação, até parece que não sou o seu tesão Será que você tem outro meu amor, nem diz se você tem outro amor Fala, fala comigo amor, fala, porque esse teu silêncio é pior que o tapa da cara Fala, que ainda me ama amor, fala, porque esse teu silêncio é pior que o tapa da cara Abração Lava Jago, do Tiago, do Contegia, aquele abraço, tamo junto Alô Gugu, alô Pim, alô Nino, alô Rodrigo e Vicente, tamo junto Alô Gugu, alô Gugu, alô Rodrigo e Vicente, tamo junto Peixe aniversário do Marcelo Rodolfo e irmão de Zecão, tamo junto Maurista do Caminho, da cara, olha a lista